A gente vem aqui, né, jogar comida, jogar as coisas, né, que vai ser tipo um biotério meu aqui. Tô fazendo uns trens aqui ainda, tô fazendo muita coisa. Aí nós vem ver os filhos novo, que é o precioso, é preciosa, né, o precioso chegou ontem, e ele tá muito com o minhão tilhante, né, aí o Rabner viu o outro, isso aí, mais de outra cor, e aí, ó, que coisa linda, ó, preciosa, ó, preciosa, preciosa, precioso, ó, o tombinho, o tombinho que chegou também, o tombinho, ó, que bonitinho, aí você vê que tá faltando, tá ligado? Você vê que tá faltando alguma coisa, né, né, a gente vê que tem alguma coisa espreitando a gente, cuidando da gente, olha o bichinho ali, ó, ó, olha ela ali, ó, a gente vê que tá faltando mais aqui, faltando mais, né, tem, tem mais aqui que eu sei, ó, né, a gente vê, ó, olha os outros lá, olha os outros lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comprar um monte de tela, liberar a galera mesmo, porque a galera gosta de passeio, gosta de ficar se divertindo, né, e tem uma, aí, ó, o crédito acabou, não sei como que vai ser, vamos lá, Esse daqui tá precisando de fotos, fazer amor, né, que cês tão, o macho ruinzinho aí, meio, meio fraco parece, né, ai, ai, cinérias, cinérias, Alimento, e aí, foi, pros bichos, deixa eu ver como que tá, vai ligar lá, Ixi, Tomar o almoço, Pra jogar o almoço aí, Quase fez merda, sorte que eu tava gravando vídeo, ó, Pra mostrar pra vocês, aqui, Uma novidade aí, ó, Olha o bichinho, fazendo aqui diz, ó, O tal só acabar aí, fazendo aqui diz, Foco, 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 Nada de foco, Olha lá, Olha o foco, Olha lá, Fazendo a troca de pele, Max esqueleto aí, trocando a pele, Crescendo, É isso aí, galera, Agradeço todo mundo aí, Tá se inscrevendo, Curtindo, Comentando, Compartilhando, Uma porra toda, Obrigadão aí mesmo, Aí de coração, Tô gastando os pés, Com meu celular agora, Mas, Tá bem, Segunda-feira, Tocar a lâmpada, E, Pegar a lâmpada mais baixa, Que essa daqui, Eu acho que é muito forte, E é isso, Sim, Deixa eu almoçar, Tô com fome, Valeu! Valeu!